E uma ação da Polícia Rodoviária Federal leva esperança e solidariedade para pacientes com câncer. A iniciativa é realizada em todo o Brasil. A ação fez parte da campanha Policiais contra o Câncer Infantil. A gente vem pra cá, a gente vive essa multocolaboração, solidariedade, de doação para as crianças. Só que ao a gente perceber que a gente está contribuindo para que elas vençam a luta contra o câncer, a luta pela vida, a gente se sente tão bem e quem sai daqui presente já somos nós. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, as chances de cura chegam a 90% quando a doença é diagnosticada no início. Por isso, é importante realizar alguns exames para detectar o câncer o mais precocemente possível. Essa ação, ela traz sim um cunho solidário. Estamos mobilizando a arrecadação de alimentos, de doação de sangue, de brinquedos, para contemplar as casas que prestam apoio ao nosso paciente oncológico. Mas, acima de tudo, ela traz o alerta à sociedade e a conscientização sobre o diagnóstico precoce. Durante a programação, uma surpresa que emocionou a todos. A paciente, o Iliane, com câncer há seis anos, recebeu o diagnóstico de cura. Quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus pela minha vida, pelo dono de estar viva. E eu quero ser inspiração para muitas outras pessoas, como uma menina determinada, uma menina forte. E eu quero agradecer a todos do hospital por ter me dado todo esse apoio durante seis anos de tratamento.